Oi gente, tudo bem? Cara, fiquei uma semaninha fora sem gravar vídeos e tava mortinha de sardade de vocês Como faz falta, né? Ah, vocês fazem falta na minha vida Obrigada por todo o carinho e por vocês sempre estarem aqui e conversarem comigo comentarem É muito amor envolvido, obrigada mesmo A sacola tá fazendo barulho porque hoje o vídeo é de terminados Eu vou mostrar aqui pra vocês um tantão de coisas que eu terminei e conversar um pouquinho sobre cada um Assim fica uma mini resenha e a gente pode também trocar ideia É bem legal e eu gosto muito de terminar coisas, muito mesmo Vamos começar, vou pegando os primeiros aqui Eu terminei esse shampoo da Matrix da linha Force Fiber Matrix Biolage E é uma linha fortalecedora anti-quebra com extrato de bambu E eu gosto muitíssimo tanto do shampoo quanto da máscara realmente eu noto que para a quebra, sabe? Gosto muito de usar no pós-luzes Eu terminei um mas eu tenho outro guardado e é bom mesmo Terminei esse sabonete suavizante com extrato de maçã e chá verde da marca Flair Apple Skin de maçã E é um sabonete muito bacana não resseca a pele limpa bem só que não é tão fácil de achar então por isso fica difícil comprar mas é um sabonete muito bom Terminei Máscara da Euseve Óleo Extraordinário Sim, eu amo esta linha Amo mesmo Adoro usar essa máscara misturada com o olhinho dela sabe? Acho que dá um efeito super bacana É uma das melhores que vende no mercado sabe? O próximo é o Niva 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 Protect Care que é o aerosol, né? O Esqueci o nome! É o desodorante aerosol como é que eu estou esquecendo um trem desse? E eu gostei bastante já até me comentaram que não é forte o suficiente para algumas pessoas mas para mim deu certo eu gosto bastante dos produtos da Niva Assim como o Dove Dove também ai, cheiro de Dove é tão maravilhoso Coisa vazada aqui e que está me sujando inteira Terminei com mais um Neutrodina um demaquilante para a área dos olhos Esse daqui não vende no Brasil e eu fico desesperada toda vez que acaba um porque eu amo demais Ah, também de Niva terminei o o hidratante para banho O que que acontece, gente? Eu sou disciplinada por um monte de trem, sabe? Assim, de cuidar da pele eu passo hidratante a facial, né? Não durmo de maquiagem e tal mas para cuidar da pele do corpinho eu tenho preguiça Então, nossa como é difícil a gente, né? Tem meninas que são tão regradinhas para passar hidratante e eu não sou nem a da regradinha, não Então, hidratante de banho é aquela, sabe? Na ducha mensa dá um jeito em tudinho Então, é muito bom Então, eu já uso vários desse Ah, terminei o acidificante da Capro Se você não sabe o que que se trata esse produto é um produtinho que sela as cutículas do cabelo e é ótimo para quem tem processos químicos para elas não ficarem as cutículas abertas e toda a hidratação que você põe vai embora Se interessou sobre o assunto tem vídeo aqui no canal sobre isso eu posso deixar aqui na caixinha de informações para você o link deste vídeo muito interessante é um assunto bacana Ah, sabonete Lux amo os sabonetes líquidos da Lux não em barra porque eu já perdi o costume de usar sabonete em barra e esse daqui é o toque de baunilha e eu gosto muito do cheirinho dele é bem gostoso Ai, gente como eu amo esse trem aqui o Protect Protect Cuidado Eu não sei porque eu estou embolando tudo para falar hoje Protect Cuidado Intimo Sabonete Intimo esse daqui é o verdinho que é o que eu mais gostei tem um cheiro tão bom sabe dá uma sensação de limpeza mas sabonete líquido tá caro Intimo tá caro Ah, terminei também o rosinha muito bom esse daqui é o hidratante protetor facial com FPS30 da Natura Cronos e eu cortei para pegar tudinho é um excelente creme hidratante já protege já Ah, terminei com esse regenerador da linha Crono da Lola que lá no kit da Lola ele faz mais ou menos o papel do acidificante sabe um produto que deixa as cutículas mais fechadas e eu adorei terminei terminei esse shampoo Super Bly Smooth de Argan da Kiehl's isso aqui eu comprei numa viagem que eu fui pra Argentina e tipo ele custava acho que 22 dólares é um produto caro mas na época no dólar não tava essa facada que tá na época mas o que que acontece ele é sem silicone sem sulfato sem parabeno e é um produto é um shampoo que eu nunca usei igual ele lava mas ele já deixa a sensação até na mão de hidratante sabe então pra cabelo seco isso aqui é incrível incrível mesmo e pena que acabou mas não compraria novamente não porque é muito caro terminei com esse Sebastian Shape First que é spray de cabelo esse daqui é miniatura os sprays da Sebastian são ótimos eles não deixam o cabelo muito duro sabe pesado são incríveis terminei com essa máscara da Ojon que ela tinha eu já fiz resenha bastante tempo aqui no canal ela tinha uma textura assim de de cera e você derretia ela e vai aplicando pra fazer uma aumentação sabe é legal mas nada assim extraordinário que um azeite de oliva não substitua e não compraria novamente terminei sabonete da Renew adoro limpa super bem sem ressecar terminei esta base aqui da Natura Aquarela eu adoro ela como corretivo e pra fazer a limpeza da sobrancelha base 3 em 1 nem tem mais a minha cor terminei uma miniatura de demaquilante bifássico da Tracta e eu gostei muito ele não me deu alergia então é uma opção bacana terminei um primer tá tudo sujo porque melecou aqui alguma coisa da Bioarte é um primer facial assim tem primers que eu não consigo ver até sabe de famosos assim que eu não consigo ver tanta diferença mas a gente usa com fé que os poros vão sumir ai gente terminei meu corretivo da Natura esse corretivo é incrível eu preciso comprar outro urgente e compraria muitas e muitas vezes vou ter que jogar fora um como é que fala um delineador dourado da Vult infelizmente seco e por último terminei essa máscara pro queratin refill da L'Oreal eu adoro as máscaras da L'Oreal e essa máscara é incrível tem queratina e reconstrói super bem pra ser colocada ai no seu cronograma de cuidados é maravilhosa bom é isso eu prometo que eu não sumo mais e também prometo que vai ter tanta coisa boa tanta coisa boa aqui no canal você gosta de batom? me espera porque eu vou trazer novidades tá bom? um beijinho fiquem na paz e até o próximo vídeo tchau gente gente